Alô palito vermelho, chegou a hora! Vem chegando o carnaval, vem chegando o carnaval Que euforia, verdade é uma festa Que alegria, todo mundo vai sambar Na avenida, onde felicidade é o que eu quero ter na vida Vem chegando o carnaval, vem chegando o carnaval Que euforia, verdade é uma festa Que alegria, todo mundo vai sambar Na avenida, onde felicidade é o que eu quero ter na vida E nossa gente, gente do interior Que faz a música e voa pelo Brasil Salve os antigos da Lira São João Pelas suas influências nessa nova geração Que vê na vida o motivo pra sonhar Que quer ver piedade, o carnaval ressuscitar Vem chegando o carnaval, vem chegando o carnaval Que euforia, verdade é uma festa Que alegria, todo mundo vai sambar Na avenida, onde felicidade é o que eu quero ter na vida Vem chegando o carnaval, vem chegando o carnaval Que euforia, verdade é uma festa Que alegria, todo mundo vai sambar Na avenida, onde felicidade é o que eu quero ter na vida Antigamente, nas ruas do salão Com pétis e trombões arrastavam a multidão Infelizmente, essa chama se apagou